O escuro em meu peito É a tristeza de um passado Que há dentro de mim tudo bem Não vou me importar A chama em minhas mãos não se apagará Na vida que eu levei Eu nunca me entendi Eu podia ajudar ninguém Tentei ser forte e crescer Mas nunca pude nem me proteger Eu não consigo adivinhar Qual caminho devo seguir Agora não dá mais pra escapar Nunca na vida vou aceitar Um destino que não possa me orgulhar Ah 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 uma canção de amor O meu mundo se ouvirá E nessa dura realidade Só me resta um sonho pra realizar São tantas mentiras Já não dá mais Vida ideal não há O escuro em meu peito Se vai meu caminho começar a se iluminar Vou lutar sem hesitar Saqueia minha espada Vamos começar Na vida não sou mais só Se tenho você ao meu lado para me guiar Achar quem realmente sou E finalmente me encontrar Eu não consigo adivinhar Qual caminho devo seguir Agora ao menos posso acreditar Nunca na vida vou aceitar Um destino que não possa me orgulhar Ah 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 uma canção de amor No meu mundo se ouvirá E em meio a esses desejos loucos Só me resta um sonho pra realizar Não posso perder mais O que importa Minha vida vale mais Nunca na vida vou aceitar Um destino que não possa me orgulhar Ah 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 uma canção de amor No meu mundo se ouvirá E nessa dura realidade Só me resta um sonho pra realizar São tantas mentiras Pra mim basta E essa vida já não dá mais Vida ideal não dá Infra esse destino eu irei lutar Pelo meu orgulho e jamais chorar Ah 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 uma canção de amor No meu mundo se ouvirá E nessa dura realidade Ainda tenho um futuro para alcançar São tantas mentiras pra mim bastar Minha vida vale mais Eu espero que eu já estime Eu goste